A Secretaria Nacional do Consumidor assinou um memorando de entendimento com o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido para reforçar o combate à pirataria e esclarecer a população sobre os perigos e prejuízos gerados por produtos pirateados. Nesta primeira fase, o objetivo é combater a comercialização de vacinas falsificadas contra o coronavírus. A cooperação vai reforçar a campanha Vacina Pirata Não, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no início deste ano. A Senacom possui um e-mail exclusivo para receber denúncias de ofertas irregulares que podem ser enviadas por meio do endereço eletrônico vacinapiratacncp.gov.br. A contribuição é importante para que a ação contra a pirataria seja rápida e eficaz. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.